Imagem bonita, né, pessoal? Olha aí na praia de novo. Adivinha que praia que é essa? Terequiaçu. Olha que praia maravilhosa. A região de Ubatuba tem praia magnífica, né? Quem conhece, não pode falar que nunca mais vai voltar aqui. Terequiaçu, pessoal, é frequentada por bastante famílias. É uma praia mais movimentada de Ubatuba. Está localizada na região central, que é a praia do Terequiaçu. Essa praia tem aproximadamente 1.900 metros de comprimento. E hoje o que nós vamos fazer? Vamos andar até o finalzão dela. Olha o pessoal brincando. Essa praia é rasa, não é funda. As ondas são calmas, propício pra criançada e pra quem tem medo d'água. Isso aí se a pessoa se afundar... Opa, pera... Opa, 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 opa... O que é isso aqui? O que essa mulher está fazendo aqui? O que é isso? Ah, ela está se banhando, coitada. Deixa ela, está tomando uma fresca. Vamos continuar. Eu vi a mulher agachada ali e falei, epa... O que aconteceu aí, né? Olha, vamos ver o que aquela lancha está fazendo ali. O que é ali? É um jet ski? O que é aquilo ali, hein? Deve ser um jet ski. Opa, tem gente nessa lancha? Ah, depois eu volto aí. Vamos ver o que é aquele barquinho ali. É um jet ski ou um barquinho? Hoje não está muito sol, não. Está vendo? Está bastante nublado o tempo. Mas está gostoso. Ah, é um barquinho, não é uma lancha, não. Vamos ver se a gente chama a atenção do... Do piloto aí. Piu. Uh. Não vai escutar, né? Vamos passar por ele aqui. Vamos ver se ele escuta. Opa. Cadê ele? Ué, perdi ele. Ah, está aqui. Ah, apareceu. Ixi, saí fora. Vamos lá acompanhar ele. Só que eu não posso esquecer, né? Daqui a pouco eu acompanho ele com a bateria e o meu drone cai no mar. Aí fica bom. Olha lá. Não, ele não vai me ver, não. Ele está entertido. Vamos voltar. O nosso destino hoje é ir para beirar a orla da praia. Não ir para o marzão lá dentro. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Olha os morros. Hoje o céu está carregado. Provavelmente pode vir chuva mais tarde. Então, pessoal. Como eu estava falando, Periquiaçu é uma das praias mais tradicionais de Ubatuba. Repara, depois, a hora que eu passar na orla da praia, areinha bem branquinha, águas calmas, que nem eu disse, e rasas. A lancha que eu passei aqui, ó. A lancha está ligada. Está ligada, tá ligada essa lancha. Olha lá. O torzinho funcionando, olha lá. Tem um rapaz sentadinho. Olha, já viu o drone. Parece que está falando com alguém, ó. Olha o que ele está fazendo sozinho. Ele deve falar. O que é que esse tonto está me olhando aqui, né? Vamos deixar ele quieto para lá. Mas não, está funcionando. Em algum lugar ele vai. Deixa na volta, né? Pega ele aí. Vamos ver. Tem outro barquinho aqui. Vamos ver se tem alguém. Não tem ninguém. Vamos para a orla da praia, ó. Olha os banhistas hoje, ó. Pode. Não estão nem aí com o tempo, ó. Olha que praia gostosa. Ei, pessoal. Uma delícia. Vou voar com o drone aqui, ó. Esses dois ele está catando alguma coisa. Aqueles corruptos, né? Acho que é corrupto. Tem que a onda entra na areinha. Depois com um cano lá, ele puxa. Esses corruptos. Serve de isca para pescar. Olha que gostoso. Ai, maravilha. Olha a coisa mais boa do mundo. Vou dar um torninho nessa moça aqui, ó. É, não curto muito o drone, não. Está sério. Deixar ela para lá. Está brava. Ah, nós estamos quase no fim de... Da praia de Periquê-Açú. Está cansada. Ei, molecada terrível, ó. Ei, olha lá. Quando eu tinha essa idade, que delícia. A gente era feliz e não sabia. Ó, ó. Olha que gostoso. Não tem preocupação de nada. Ai, que beleza. Vai. Vai lá. Ei, 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 ei. É, vamos rodar, velho. Deve ser a mãe da molecada. Olha aí, olha aí. Tem uma outra aí. Um outro fazendo buraco aí. Olha que gostoso. A praia é magnífica. Opa! Vamos voar um pouquinho mais baixo aqui, ó. Olha que gostoso. Ah, tem um barquinho, deve ser pescador. Olha lá, os dois aí, catando aqueles corruptos, olha lá. Tiozinho gostou do drone. O que que é isso aí, hein? Ele deve estar procurando. Onde que o cara está pilotando isso, né? Mal sabe ele que eu estou a quase dois quilômetros daqui. Olha lá. Olha o molequinho correndo, ó. Ah, é uma menininha. Oita, o que que é isso aí? Opa! Ixi, toma cuidado que tem pipa na minha esquerda. Ah, é um trator. Ah, esse trator deve ficar na náutica aí, ó. Onde guarda as lanchas, ó. Então, com certeza, os caras que querem passear de lancha, desengata do carro aqui, o trator pega e leva até a água. Bacana! A lanchinha está ali, o barquinho. E os banhistas, ó, só curtir na água. Aqui é bom, essas praias que é cheio de ilha, pessoal. Opa! O que que eu achei aqui? Uma joia na água. Uma banana. A galera na banana, aí. Já vira o drone, ó. E aí, dá um tchauzinho, aí. E o Bocó ali empurrando a banana. O que que ele vai fazer com essa banana, aí? Onde que ele vai engatar essa banana? Ah, naquela lancha que o cara tava falando no celular, ó. Ah, então por isso que o motor tava ligado. Ele tava esperando encher o pessoal subir nessa banana inflável aí, pra ele içar e dar um rolê. Mas agora, você acha que eu não vou acompanhar isso? É lógico que eu vou acompanhar essa banana. Tava doido pra encontrar uma banana, pra ver a sensação que é andar do lado disso aí. Deixa eu ver o que que é esses guarda-chuvinhos amarelinhos. Que hora que eu passei, chama atenção. Ah, são quiosques. É que hoje, pessoal, aqui tá meio tranquilo, porque não é temporada, né? Aqui é um dia de semana normal. É só... Quem não tem o que fazer, fica na praia. Voando de drone, catando marisco. Corrupto. Olha lá, vamos ver se a banana vai sair. Olha lá, ó. Olha o salame, tá saindo da água já, ó. Olha o carne que entra. Olha lá, ó. Ah, vai que eu quero ver. Quero ver essa lancha. Quero ver se a turma andasse esse trem aí. E eu, particularmente, não andei nesse negócio. Não ando, não. Com emoção ou sem emoção? Ah, olha lá, ó. Bem feitinho o negocinho, ó. A lanchinha do cara ajeitada. Vamos dar um torninho aqui, ó. Olha lá, ó. A cidade, ó. Lá no fundo, ó. Olha que gostoso, ó. Muito bacana, né? Olha lá, a banana saiu. Vamos lá. Vamos acompanhar essas bananas aí. Essas bananas não. Essa banana, né? O pessoal tá em cima. Olha que bacana, cara. E eu montar nisso, eu não monto. Mas voar de drone do lado, eu vou. Olha que legal, ó. 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 Vamos ver o piloto da lancha. Olha. Ó o salame mostrando o dedo. Tá mostrando o dedo pra mim? Ah. Mardito. Você acha que vai ficar longe de mim? Não vai, não. Vamos derrubar essa banana? Só pro cara acabar com essa festa ali. Ficar mostrando o dedinho do meio pra mim? Vamos lá. Vamos brincar com emoção agora. Vamos derrubar esse pessoal dessa banana. Ah. Ninguém mandou o cara mostrar o dedo pra mim? Olha lá. Tá mostrando o dedo ainda. Ah, miserável. Vai ser agora que vou derrubar todo mundo. Ah. Isso. Pode olhar. Aí, ó. Vai ser agora. Ah. Claro que não. O pessoal tá brincando. Deixa o pessoal curtir. E o rapaz que chupa o dedinho dele. Vamos voltar pra praia. O nosso destino é a orla da praia. Deixa a molecada curtir aí. A rapaziada com a banana. E o piloteiro aí de barco. Nem sei como chama isso. Vamos lá pra orla. Se não me fica entertido. Ó a vista. Que bacana. Lado direito. Ó que praia. Lado esquerdo. Na cela da ponta. Vamos voltar pra lá. Olha que praia. Tranquila. Calma. Espetacular. Aqui. Os pais podem ficar sossegados. É bem família. Olha aí. Que branquinho. Aqui também é preta. Acho que é por causa da água. Sei lá. Ó. Vamos acelerar aqui. Ó que gostoso. Opa. Tô um pouquinho. Parece que eu tô na metade. Do lado do corpo do cara. Tô baixo. Ó. Vamos relar o esquizinho na água. Ó. Não. Tem uma placa. O que é essa placa? Perigo. Ó o molequinho. Ó. Ué. Assustou moleque. Vem cá moleque. Vem aqui moleque. Aí ó. Ah. Eu tô por aqui ó. Olha lá. Tem dois pica-pau aqui. Fico olhando. Onde que eu tô aqui. É. De badear você me acha. Olha lá. Olha o tom. Tá ali ó. Ó. Tem um pessoalzinho na barraquinha aqui. Tem um casalzinho aí. É um pingaiado aqui. Já mostrando a latinha. Olha que gostoso. Ó. Delícia. Tô quase na ponta da praia. Vou dar um torninho aqui ó. Olha os banhistas. Olha que gostoso. Pessoal. Quem ficou até aqui. E que gostou. Vai lá. Deixa um joinha. Que é um likezinho. Quem não é inscrito. Se inscreva. Curta o canal. Toda semana. Tô postando um vídeo. Olha lá. Olha lá. Tem um rapaz aí. Que tá curtindo o drone. Pessoal. Valeu. Obrigado por participar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.